Com o início arrasador, o Ponta Grossa Caramuru venceu o primeiro set em cima do Canoas por 25 a 18. Já o segundo foi mais equilibrado, com os times disputando ponto a ponto. Mas o time da casa soube aproveitar os erros do adversário e repetiu o mesmo resultado do período inicial. Atrás do placar, os gaúchos se recuperaram após o início de partida negativo e levaram os dois setes seguintes por 22 a 25 e 17 a 25. O equilíbrio predominou no set de desempate, onde a diferença não passou dos dois pontos para nenhum dos lados. Mesmo contra a pressão da torcida, o Canoas não se intimidou e fechou o último período do jogo por 14 a 16, levando por três setes a dois. Mesmo com o revés, o Caramuru somou um ponto e subiu na tabela para a nona posição com cinco pontos. O próximo duelo é contra o juiz de fora, no dia 2 de dezembro, no sábado, às seis da tarde, no ginásio da UFJF.